Bom dia, shalom, a paz do Senhor meus irmãos, nós estamos aqui no nosso encontro marcado de hoje, como nós dissemos ontem, hoje às 13h30 nós estaremos conectados, nós vamos ter um momento de exultação da palavra, e antes de tudo nós vamos orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti esse momento precioso que nós temos, por essa rica e grande oportunidade de podermos compartilhar a Tua palavra, a Tua palavra tem que ser pregada a tempo e a fora de tempo, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, neste encontro marcado, primeiramente contigo, a nossa oração é que o Senhor abra os corações, que as palavras que foram ditas sejam palavras que possam tocar as almas carentes e que estão necessitadas, e que acima de tudo sejam palavras que venham do Teu trono, porque uma palavra Tua pode mudar um destino, uma situação, nós oramos assim, crendo Senhor aqui no poder do nome de Jesus Cristo, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e como diz a Tua palavra no Salmo 118, a Tua palavra diz, viverei e não morrerei para contar as boas obras do Senhor, nós estamos aqui, Deus, vivos para poder contar as boas novidades que o Senhor tem feito em nossa vida, por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus no livro de Timóteo, capítulo 4, que nos diz, prexer a palavra de Deus, vai dizer que nós devemos pregar a palavra de Deus em toda ocasião, favorável ou não Alguém pode dizer que não é o momento certo de pregarmos a palavra Ou de fazer promoção do ministério ou da igreja, de falar da igreja, do ministério que não importa do que Mas a palavra nos diz que nós devemos pregar em todo o tempo Nós temos que aproveitar a ocasião Para poder exaltar Os irmãos E sobretudo agora, no momento que estamos passando Se nós vemos as imagens que estão passando E há pessoas que se matam atualmente Porque eles perderam alguém querido da família Ou simplesmente porque eles não suportaram ficar sozinhos É por isso que através do YouTube nós podemos entrar na casa das pessoas E nós podemos assim falar da palavra de Deus Da palavra de esperança Da palavra de vida Ontem nós falamos da palavra de Deus Atos capítulo 8 Deus nos falou ontem Que é exemplo de Filipe que estava na sua casa E Deus falou para ele Levanta e vai para tal lugar Atos capítulo 8, versículo 26 E de lá ele a trouxe Que é um ministro etiopiano Que veio a Jerusalém E quando ele chegou nesse lugar indicado por Deus Ele encontrou um ministro da Etiópia Que estava indo a caminho de volta para sua casa E ele lisa a palavra de Deus Sur o livro de Isaías 53 E ele lia a palavra de Deus em Isaías 53 E Filipe lhe demanda Você compreende o que você lê? E Filipe perguntou para ele Você entende o que você está lendo? E ele respondeu Eu não posso entender se ninguém me explica Foi assim que eu fui inspirado A entender que não é simplesmente Enviar um versículo bíblico para vocês Você pode ler e você pode não entender Aqueles que têm a luz Da compreensão da palavra de Deus Eles vão dizer amém, glória a Deus E os outros vão ler E tem outros que vão ler E vão ficar na mesma Porque se a pessoa não aceitou Jesus Não tem o Santo Espírito Ela não vai compreender nada E é por isso que nós disse Nós vamos começar a ler a palavra de Deus Nós mesmos ler versos E depois entrar em profondeiro É por isso que nós tomamos a decisão De começar a pegar um versículo Ler o versículo E assim aprofundar sobre esse versículo Para poder explicar a palavra de Deus Amém? Amém? Voilà o nosso objetivo Esse é o nosso objetivo Quando o Felipe fez a pergunta Para o ministro Ele respondeu diretamente Como que eu posso entender Se não tem ninguém que me explique? E lá eu estou de acordo com o Paulo Ele disse Como as pessoas vão acreditar na palavra Se há pessoas que prechem? É por aí que eu concordo com o Paulo Como que as pessoas vão ouvir a palavra Se elas não entenderam a palavra? Tem pessoas que têm sede da palavra E elas querem compreender a palavra E eles precisam de alguém que lhe explique E precisam sempre de alguém Para poder explicar para eles E esse é o nosso objetivo Esse é o nosso objetivo E nós não podemos pregar Se nós não fomos enviados Nós somos convêncitos Do apelo de Deus E ser enviados por Deus Nós somos realmente convencidos Que nós somos enviados por Deus Para fazer essa obra Para poder pregar a palavra de Deus E cada dia nós vamos ler um versículo Por instante Nós não vamos entrar na polêmica Do apocalipse Ou bem Do fim do tempo Nós não vamos não Por enquanto nós vamos entrar em polêmicas Do tipo É apocalipse É o final do mundo Nada disso Nós vamos compreender a salvação de Deus Se você compreende a salvação E a esse momento que nós vamos passar Esse momento que nós vamos passar Você vai estar seguro na verdade Confiante De dizer que Deus é o controle de tudo Você vai estar confiante Que Deus está no controle de tudo É isso que a palavra não diz Essa é a promessa de Deus A seus filhos Nós vamos ler a palavra de Deus No livro de Salmos Salmo 91 É um salmo conhecido Ele é muito popular Ele também é muito simples Nós vamos ficar no versículo 1 e 2 Nós vamos ler primeiramente em francês Depois em português Possivelmente nós vamos ler também em lingala Porque essa mensagem vai chegar até o Congo Versículo 2 Versículo 2 No meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Lingala ele diz como essa Iomoto Omipesa Karanzambe O bomba Maka Epai Yanzambe Epai Yanzambe Nanguya Amém Amém Essa é a palavra de Deus Quem é essa pessoa Que o versículo 2 fala A esse momento Selon a croyance Beaucoup de gente Diz Protege-te E Deus vai te proteger Nesse tempo Tem muita gente que diz assim Você se protege a você mesmo E Deus vai te proteger A gente deixa uma grande parte da responsabilidade A Deus de nos proteger A gente deixa uma grande parte da responsabilidade De nos guardar a Deus Eu mesmo eu creio que Deus nos guarda Ele é o controle de tudo Ele é o controle de tudo Ele conhece tudo David lhe disse Celui que guarda Israel Ele não dorme Davi disse Que aquele que guarda Israel Ele não dorme Então, antes de eu chegar Eu acredito que antes de chegar em qualquer lugar Deus estava lá antes de eu chegar Como ele dorme Antes de eu levantar hoje pela manhã Deus já estava presente Antes de eu acordar Ele já estava de pé Como ele é meu pai Ele já está descartado Do mal que estava Para chegar para mim Contra mim Como ele é um bom pai Ele já estava de pé Me protegendo De tudo aquilo Todo o mal que poderia chegar até mim Eu posso me réveiller E sair para ir trabalhar Ou ir a qualquer lugar Eu posso me levantar Para sair Para trabalhar Ou ir a qualquer lugar De retorno Eu vejo que nada está acontecendo Eu posso te voltar para casa E ver que nada me aconteceu De novo Algumas pessoas se enganam Porque elas dizem Vá lá Eu saí e voltei E nada me aconteceu De novo E as pessoas não entendem Na verdade Elas se enganam Achando que nada aconteceu Mas não sabem Na verdade Que foi Deus Que o protegeu É por isso que eu preciso Render graça Glória a Deus A chaque fois Porque Ele tem É por isso que nós temos Que dar graça O tempo todo a Deus Porque é Ele Que nos livra do mal Amém Amém E agora O versículo 1 Ele nos fala De uma pessoa E no versículo 1 Ele nos fala De uma pessoa A pessoa Ele diz C'est ele Que demora A Bíblia vai dizer Aquele que habita A pessoa Que tem Confiança em Deus A pessoa Que cherche O abrigo A abrigo A abrigo É aquele que busca O abrigo Na sombra Do Todo-Poderoso E se nós não dizemos Que a pessoa Que Deus Põe Ele guarda A sua proteção Mas é a pessoa Que busca A demorar A abrigo A abrigo A abrigo A abrigo Mas é esta pessoa Que busca Refúgio Neste Deus Todo-Poderoso Demorar Não quer dizer Passagem Habitar Não é simplesmente Passar um tempo Tem a chuva E porque tem a chuva Eu procuro um lugar Para poder me esconder Da chuva E depois a chuva Para Eu saio E vou embora Não é isso A Bíblia diz Aquele que habita O versículo 2 Ele diz Que eu fiz Eu fiz Versículo 2 Eu disse Ao inferno Meu refúgio A Bíblia vai dizer No versículo 2 Direi do Senhor Ele é o meu refúgio É Ele que é o meu refúgio Se eu compro Que a Deus Eu tenho o refúgio Se eu entendo Que em Deus Eu tenho o refúgio Se eu entendo Que eu tenho em Deus Um abrigo Um abrigo seguro Contra o dia mau Um abrigo contra a perseguição Um abrigo contra a perseguição Um abrigo contra a epidemia Um abrigo contra a epidemia E um abrigo contra os problemas Que podem acontecer na vida E o abrigo Diante de todos os problemas Que podem acontecer na vida Se eu compro Se eu tenho consciência De que Deus Tem o controle De tudo E eu procuro O meu abrigo Nele E eu me cacho Se eu me escondo De baixo do abrigo Do Todo-Poderoso Como eu disse É o exemplo De você se esconder Da chuva De baixo De um teto E se eu sou E se a chuva não parou E eu saio A chuva vai cair E se eu Mas se eu Continuo lá Enquanto tem chuva Eu continuo escondido Naquele abrigo A chuva não vai cair Sobre mim Isso é abrigar Abrigar Tu veux Estre Sous abrigo De mer Se você Se você Quer ficar Abrigado Protegido Abite É você Que deve Procurar Um abrigo É você Que tem Que buscar E ficar Lá É por isso Que Jesus Nos deu o exemplo Dizendo assim O reino De Deus É alguém Que achou Um grande Tesouro E esse Precioso Tesouro Ele vai vender Tudo que ele tem Para poder Comprar Aquilo que ele acabou De achar Eu quero falar agora A você Que já encontrou No eterno Este refúgio Que ele tem A habitude De rester E de sortir De revenir E de sortir Eu quero falar Eu quero falar Para você Que tem o hábito De sair E de voltar De sair E de voltar Deste abrigo Fique Abite Protegido Fique lá Habitado Dentro deste abrigo Esta é Esta é a tua parte Esta é a tua parte Esta é a tua parte Jesus Ele estava na montanha Ele olhou para Jerusalém Ele chorou Ele disse Oh Jerusalém 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 Quantas vezes Eu procurei A juntar vocês Como uma galinha Que busca proteger Os seus pintinhos Debaixo das suas asas Israel Ele apareceu Ele apareceu Eu te falo Hoje Deus fala Com você Também Hoje Se você está na presença de Deus Demer Habite Reste Fique Você que ainda não entrou Na presença de Deus Você não conhece Deus ainda Você não conhece ainda A palavra de Deus Você não conhece ainda O plano da salvação Procure a salvação E demer E resta lá Fique lá O que é Essa sombra Do Todo-Poderoso É o sangue De Jesus Ele disse Voici L'agneau De Deus Esse aqui É o Cordeiro De Deus Que Ote Le péché Que Arranca Que tira O pecado Do mundo Se tem alguém Que pode tirar O pecado Da vida De alguém Este é Jesus Este é o abrigo Esse é o único caminho Que Deus colocou Entre nós e Deus Este é o caminho Esse é o abrigo Esse é o abrigo E esse que Habita No abrigo Ele repousa A lombra De Todo-Puissant Ele vai Repousar Descansar A sombra Do Todo-Poderoso Ele repousa Ele descansa É a você De descansar Eu posso te dar um exemplo Eu entro Num elevador Eu posso Ter que montar Dez andares E eu tinha Nas minhas mãos Dez quilos Nas minhas mãos E eu entro No elevador E eu coloco No chão Do elevador Meu problema Minha bagagem Eu subo dez andares E quando eu chego No décimo andar Eu pego minha bagagem Para poder sair Repousar Porque eu achei Nele meu refúgio Eu deixo Todo o meu problema Sobre ele Repousa Debaixo das asas É a você De repousar De descansar Você pode dizer Mas eu conheço Deus Eu estou Na presença dele Mas a questão Que se coloca agora É você descansa Na presença dele São duas coisas Esse versículo Aquele que busca Habitar E aquele que repousa É por isso que nós estamos aqui Neste momento Para aqueles que têm O coração Cansado Preocupado Jesus Ele disse Não se turbe o vosso coração Jesus disse Creia em mim E creia em Deus Ele sabia que Nos corações Estão Troublados Ele sabia Que o nosso coração Ia ser Turbado Num momentos difíceis Num momentos difíceis É O momento difícil Ele passa A face Quando nós falamos Sobre os outros Mas quando é você Você não sabe Para onde você deve ir Quando é você É muito difícil Você vencer Não seja você Uma das pessoas Que quando está Passando por um momento difícil Você pensa logo Em ligar para um profeta A chercher A profecia Qualquer Procurar uma profecia De qualquer maneira Se você conhece O Todo-Poderoso Se você não conhece Procure conhecer hoje E demer E resta E fique lá Permaneça lá Permaneça lá E repose-te E descansa Repose-te Descansa A sombra Do Todo-Poderoso Diga ao Eterno Você é o meu refúgio Minha fortaleza Meu Deus em quem eu confio Fortaleza Fortaleza O muro gigante Que está ao redor de mim Quando o inimigo Vem ao redor de mim Deus é minha fortaleza Antes de dizer isso Antes de dizer isso Ele tem que ter a confiança Nele E antes de dizer isso É preciso habitar Se você não Se você não habita Você não terá uma fortaleza Jesus vai dizer Uma palavra E será como O tempo de Noé Noé começou a pregar Ele disse Deus me disse De fazer um grande bar Porque vai acontecer Um dilúvio As pessoas não conheciam Que era um dilúvio Eles riram Quando ele fez Ele ainda chamou Quarenta dias As pessoas riram Porque eles não conheciam E nesse momento Noé Ele entrou Ele deixou ainda Porque A Bíblia diz Que depois Noé Ele entrou E a plu Ele não começou A tomber A esse tempo Quando Noé Entrou Ele demorou Sete dias Para desmandar A chuva E quando Noé Entrou E Deus Fechou a porta E a chuva Começou Jesus Prends Esse exemplo Jesus Deu Esse exemplo Porque Esse tempo As pessoas Que foram salvas Foram só as pessoas Que estavam Dentro do barco De Noé As pessoas Que escutaram Na pregação As pessoas Que ouviram Noé Falar Eles acreditaram Nessa mensagem E é esta palavra Que nós falamos A você Hoje O abrigo A noite O anjo Quando ele O sangue O sangue O sangue O sangue De Jesus Ele protege O sangue De Jesus Ele perdoa o pecado E ele E ele Ele procura Ele procura também Jesus Jesus É É É Esse lugar Esconde em Deus Aquele que busca A demora em Deus Eles têm o abrigo Entra dentro do abrigo E demora E resta E permanece lá É Jesus Amém Que Deus possa Vos abençoar Nós vamos parar Por aqui E nós vamos orar E apres Se você quer ouvir Mais essa palavra Ou saber Mais Tem mais informações Se você realmente Foi tocado E precisa de ajuda Quer perguntar Alguma coisa Quer manter contato Você tem nossos meios De comunicação aqui Deixe seu número Nós podemos entrar Em contato com você Para continuar Essa conversa Da palavra de Deus Amém Amém Eu vou preen Senhor Notre Dieu Notre Père Venons de Bento Por te remercier Por cette graça Que te nos adornei Pai Nós apostamos a ti Nós queremos te agradecer E nos demandamos Do nome de Jesus Pedimos Que tu pudesse Que tu pudesse Vraiment touchar Le cœur Qu'ils ont Entendu Cette parola Il y a Des pessoas Que me conhecem Par o abril De Très-Haut Que o Senhor Que o Senhor Passe Que o Senhor Passe Que o Senhor Passe O Senhor Passe Abre o Coração Dele E que Chaque Personne Passe Compre E cada Um Passe Entender Por Le Santo Espirito La Salud La Salud En Jésus Cristo La Salud Que nos guérit La Salud Que nos guérit La Salud Que pardonne Les péchés La Salud Que perdoe Que tous les hommes Que nous ont besoin Que tout le monde Est precisando Et qu'ils cherchent Aussi Que procurrent Mais qu'ils ne savent Et qu'ils ne savent Onde achar Dans le nom de Jésus Nous remettons Nous voulons Entregar Tous les gens Que ont entendu Cette prédication Que escutent Essa parola Que la parole Passe Des places Dans sa parola Acha un lugar Na vida Dele Dans le nom De Jésus Je bénis aussi Mes frères Et sères Os irmãos Que ont entendu Cette parola Que escutent Essa parola Que chacun d'eux Que maintenant A partir De l'abri De très haut Que fica No abrigo De todo Poder Que aussi Reposer Devant toi Que possa Também Descansando Diante De la présence De Deus En nom De Jésus Nous prions Pour la guérison Nous prions Pela cura Também La guérison De toutes les personnes Que sont Que sont Avec la maladie Que sont Doentes Et qui sont Touchées Pour ce virus Et les personnes Qui ont été Tocées Nesse virus Nesse moment Nous prions Pour la vie De Pastor Ricardo Adelaide Adelaide La demande De prière Que nous est Arrivé Nous prions Dans le nom De Jésus Que te Peleguerie Dans le sangue De Jésus Dans le sangue De Jésus Nous te Mandon Sá Et nous Te Agradecemos Dans le nom De Jésus Amen Amen Então Vamos Dar de nouveau On va encore Donner Rendez-vous Pour la prochaine Difusion Nous Vamos Marcar Já Nosso Próximo Encontro Pour A Nova Difusion Que Soyez Bénis Que Vocês Fiquem Abençoados Au nom De Jésus Notre Rendez-vous Prochain Rendez-vous Nosso Próximo Encontro Ça sera Demain Demain Será Amanhã No Mesmo Transen Sous United Passa Letra In Demain pass Pas Legwald Quê Deja Deja Versa Tac Sá Par Sah